Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para... Corre, filho da puta! 16º episódio de The Last of Us... Eu tô ferrado! Essa é a verdade. Sai daí, louco! Sou maluco, desce aí! Imbécil! Nossa, que louco que foi! Fiquei bem exposto ali, cara. Claro que os covales vão fugir, pessoal. Pessoal, esse aqui é um trecho, tá? Que eu já joguei, beleza? Eu fui gravando um episódio aqui, coisa e tal. Merda, ele está ali! Ah, cheira da puta! Nem do cara! Bom, eu joguei aqui, pessoal. E o joguei até que parte. Foi até a parte da boss fight. Quando tinha que controlar a Ellie, a gente tem que enfrentar o maluco lá. E bem, por que eu parei de gravar? Porque eu sou muito ruim. Eu me irritei com o maluco, eu xinguei todo mundo e... Ficou uma merda o vídeo. Já vai ficar ruim, assim. Aí, seguinte, tá? Eu vou morrer pra caramba. É provável... Bem provável mesmo... Que eu tenha que mudar a dificuldade. Baixar o nível. Tipo, se o jogo sujeira pra mim... Ah, deseja baixar o nível da dificuldade? Do normal, que é o que está agora por fácil. Eu vou baixar, tá? Porque... Porra, eu sou muito ruim, velho. Eu tentei. Pô, fiquei uma hora, velho. E foi uma trabalha só. Apoie de máscara. Não passei. E tem coisa que eu posso treinar e melhorar. E tem coisa que eu sorri. Vou correr pra onde, velho? Ei! Bando de vacabula. Pô, falta que eu tô sem bala e sem vida, velho. Tô fudido, cara. Pô, tô aqui nem puta pobre. Fudido, meu apago. Tá sacanagem. Mas é bom. Aquele reflexinho básico, né? Naroto. Por favor. Ouça. 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 Então, vamos lá. Tira a puta tu, caralho. Mó educado. Tomou. Toma, também. Cerro ela. Ai. Pomba. Pô, da outra vez que eu jogo isso aqui, ó. Eu passei isso aqui de primeira, tá? Acredite se quiser. Passei de primeira. Vai, vamo. Passar aqui. Passar agora também. Cadê os caras? Vem, vem, vem. Aparece aqui, porra. Tô com medo de vir. Vai, toma. Tá fuçou, safado. O que você baixou, maluco? Tá por aí, por coela? Toma ali. Tu pil... Ah, pilantra. Mira ruim, minha. Morre. Tá meio arrombado. Opa. Opa. Olha, olha. Tá pra lá, tu... E aí e aí E aí e aí você vai falar uma coisa eu era e o rap de uma lá embaixo de vagabundo filha de uma P***! Corno! Cusão, cara! Bora de novo! Peraí! É de um corre, né? Porque o direito tá ferrado? Tá louco? Tá morrendo já? Peraí, deve ter coisa aqui não! Eu nem, tipo, não cogitei explorar as casas. Nem sei se elas abrem. Acho que não, porque tá tudo fechado, tá tudo lacrado. Essa talvez vai abrir. Preciso de coisa aqui, preciso de índice. Algo, beleza? Ah, essa é minha casa, p***! Oh, imbecil! Boca aberta. A casa que eu tenho aqui é aquela aí, ó. Então, talvez, para explorar. Abre o quarto. Ah, não abre o quarto. Ah, não abre o quarto. É, beleza. Vou ter que ir... Como, né? Esse povo não aparece? Bande covarde. Bande covarde. Lá. Vem, vem. Por lá, por lá. Dá uma volta, velho. Ali! Uh! Mancou, mancou, mancou. Morreu. Ali! Te vi! Para quê! Para quê! Para quê! Acusamos. Para quê? Que vagabundo! Headshot! Vamos tiro! Para quê. Tem o maldito! O que é isso? O que é isso? Esse tem armas. Dois tiros. Não é muito, mas serve. Para alguma coisa serve. Ah, posso pegar um kit médico? Olha o que é isso aqui. Ah, fiz esquecido? Melhor. Agora? Se fuder da minha agora. Agora estou ferrado da minha. Vem, bando de safado. Pilantrão. Pode vir aqui. Acabou o giro por ali. Aqui, olha. Esse acertei. Acertei na bunda também, viu? Estou com o rabo sangrando. Agora. Estou aqui. O que é isso aqui? Ha! 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 Oh tá aqui. Aqui um... E eu... Isso, tio do saco! Quebra logo, porra! Espera aqui. Agora. A garota. Ela tá viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota! Merda! Preste atenção, se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela tá viva. E ela é o novo mascote do David. Vinde! Na cidade! Na cidade! Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que seu amigo apontar. Marca-a. É bem ali! Pode verificar. Pergunta a ele! Vamos! Eu vou te falar! Não tô mentindo! Não tô menti- Vai a merda, cara! Ele disse que você queria! Não vou te falar nada! É isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar! Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês. Eu tô infectada! Eu tô infectada! Eu tô infectada! E você também! Vem aí! Arregaça a manga! Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado, não é real. Parece bem real pra mim. O que é? O que é? É o seguinte, a cena lá do Joey sentando a porra de todo mundo é massa, Joey brutal, massa pra caramba. E a questão ali da Ellie, a cena da Ellie, ela usou da inteligência. Óbvio. O fato dela ser imune, a infecção ajudou, né? Contribui. Mas ela uniu... O último ar guardável. Achou, é por aqui? Vamos lá. 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 Vamos lá Essa faca é foda, cara, incrível. É uma baita de uma faquinha. Aí tem o povo ali, ó. Vem pra lá e pra cá, tá ligado? Vem pra lá e pra cá. 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 Vem 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 pra cá. e aí e aí e aí e agora tudo e tentamos por aqui ó a correr a nossa e pra cá pra cá para pegar para pegar para lá não é que não e aqui em breve aí e brininha na neblina no truque tu cara que no 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 arre merda merda digo oi porra eu tô feia do que e e O que é isso? O que é isso? Que ferrei, que ferrei, que ferrei Tá, 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 tá O couro não pode me ver Esse velho me viu. Porque ele troca a munição. Passa por ele, para ele trocar a munição para mim. Ô, não para cá. É tudo isso? Passa. 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 sai daí sai daí sai daí sai daí larga ela larga ela larga ela corno corno como envio filha da puta olho de merda olho do cuzão porra não enxerga cacete vira o cego agora e vamos e aí E aí ó e aí eu sei que tá aí maluco e viu ninguém aí ninguém ninguém Beleza Beleza e eu vou saber oito vai ali eu tenho ali que me viu que me viu foi tu filha da puta isso aqui é esse merda isso aqui é esse merda não pega não vou tomar no teu cu ah filha da puta ah filha da puta aqui fudeu corre ferrou né droga o o o a a o o o o o o O que é que está indo? a caixa que dá um checkpoint a gente não tem certeza isso é bom isso é bom porque porra agora posso morrer morrer, morrer, morrer vou tentar passar se morrer mais enfim aí posso baixar a dificuldade de jogo para o nível que um por ruim como eu consegue passar eu vi o esquema de passar por ele aqui eu vi só só na teoria eu nunca vi como você fez isso não me interessa isso é foda está tudo bem não tem pra onde ir quer sair você não está infectado você não está infectado luta tanto para quebrar eu vi isso tudo dentro eu vi tudo eu tenho que saca ele por trás Ah, é que ninguém vai me enganar! Foda-se que eu não vim para cá e vira para lá. Entendeu? Sabe, eu queria que você não tivesse mandado as coisas. Ele era um bom garoto. Na verdade, todas essas pessoas... Aí está você! Vem! Porra! Sou péssimo, cara! Sou terrível! Ai, mata! Uh! Uma vez! Pessoal, eu comecei a gravar isso aqui cinco e... Mas nem sei que hora eu comecei a gravar essa porra aqui. Sei que você não está infectado! Foda, espero que eu consiga passar. Aí está você! Onde? Estou te vendo! Vem, então! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Então o quê? O que? O que o quê? Eu tenho que admitir. Você me enganou lá atrás. É mesmo? O que eu não sei? Que pena! Eu queira a sua esperança! É mesmo! O que é isso? Espere um, o que eu sabe dessa... O que é que eu sabe... Eu como posso? Não posso né? Ah, dane-se Eu quero nem saber, cara Isso e lasca isso aqui Muito fácil Sem nenhum pudor Agora, quantas vezes eu vou morrer? Eu vou morrer Aqui, mesmo muito fácil, pra vocês verem como eu sou Tomara que fique, pelo menos, recente Vira pra lá Solta três vezes, a pessoa Pô, jogando da outra vez, tá ligado? Eu só quero ele uma vez Cadê ele? Eu fui pegar uma garrafa A porra da garrafa Um monte da garrafa Dois vezes? Qual é? Três Tô correndo Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Olha ali. Olha ali. Vai ali Aí, Jair Obrigado, mano, por existir, mano Eu te amo Às vezes Agora voltamos pro normal, né, pessoal? Voltemos pra... Peraí, peraí Vai que eu volto Deixa eu continuar lá atrás Quero dar uma exploradinha aqui com o de Wicker Fazer alguma coisa com ele Pra dizer que... Deixa eu ver Olha, a garota é mortal e não sabemos onde ela vai aparecer Fique de óleo e ouvir os abertos Na rua, vai Desgraçado! Peraí, peraí Peraí Beleza, peguei tudo, peguei tudo, recursos, tudo, 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 fico, ponte, ah, stop. O que foi isso? Uma flecha nas costas. Pelas costas, filha da puta, filha da puta. Eu morri, pessoal. Bom, agora eu já que morri, vou voltar, vou fechar o ponte, onde vai ser? Aqui, ah, beleza, então dá pra pôr no modo normal de novo. Vou aqui pegar minha flecha. Olha ali, ó. Vou passar por aqui, temos que pegar. Nem me liguei que era ali. Ah, por aqui também? Mas preciso pegar as minhas flechas. Eu acho que entendo na casa errada. É, dá aqui, ó. A casa errada. Ah, quer saber? Passar bem, senhores. Passar bem, eu vou pra cá. Na real, eu fiquei um... Vou com depósito. Uau. Aí sim. Vou colocar aqui mesmo, porque eu tô... 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 Tô um pouco tenso. Uau, meu querido. Essa névoa... Feia aí. Que não dissipa, cara. Essa névoa... Feia aí. Que não dissipa, cara. Que não passando. Ele tá sem uma hora. Que melhor. Ah, merda. Tei bala no bobo. Aqui ó. A bala aqui ó. Aê. Toma, tá, mãe. Vai voar longe. Safado. pode vir na cobertura no post no post no canal e pode-bo-de-bo troco Por onde é que ali foi mesmo? Me gostou? Uh! Uh! Tomou um tiro Vem lá, aqui ó Como é que foi correndo cara? Sai de aí, toma! Gostou? Sai de aí, me larga, filho da puta Filho da puta Filho da puta Ele veio na polava em cima de mim Caralho Puta que pariu Puta que pariu Vou se fuder Porra Olha pra lá, garrafa Mesma garrafa Aqui né, pegar os itens Pelo menos pegar os itens aqui Pega, 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 pega tudo, pega tudo Agora vamos lá Vamos lá que a boca não é boa Eu me trecho aqui, ó merda Merda eu digo eu, né? Atenção, atenção aqui, porra Tá louco? E aí E aí E aí E aí E aí E aí está aqui estrangulou 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 o pai é tu eu não vou olhando e eu não só pode olhar qualquer área mesmo só acabou e por que que eu vou e é pra lá que pode vir aqui Onde? Eu tô perdido, cara Vem! Vem, cuzão! O próximo quer o próximo Eu tô vendo a faquinha, hein? Quero ver agora Arrombado E tu vendo um sarrafo? Vem cá, vem cá Aparece Toma, filha da puta Seu porra Pega a arma ali Vem, seu Ah, merda Cadê a porra do caminho? Não existe caminho? Eu morri Vai pro demônio, cara Vai pro demônio Filha da puta Toma no meio do cu Última tentativa Como é que eu me pergunto Essa merda aqui, cara Que mapa de bosta Eu sou cego? Procure mais É no caminhão, é no caminhão Tá, tá, tá Beleza, beleza Agora vai, agora vai É na ponta do caminhão, caralho Puta merda Essa porra vai Vai, vai Vai bater uma hora De vídeo Essa merda Perdi Perdi a notão do tempo Calma, cara Calma, cara Calma ali Sai daí Sai daí Filha da puta Ah, roubado Vai, sai daí Vai, te fudei Tô, tô, tô Furo Na cabeça também Pra doer mais Ah, me larga Pau no cu Mãe de bosta Vou ter que matar Esse merda também Vai, te fudei Pessoal, vai Ó, se bater uma hora de vídeo Eu vou parar, beleza Não vou fazer Um vídeo mais de uma hora Não, tá Então Dá o like Curtindo Não se esquece Se achou ruim Dá o dislike E tudo por aqui Se inscreve no canal Tem vídeo quase todo dia Toma, filha da puta De novo Mais um Morre Traçado Ah, atrás Por trás de mim Ah, é Enfim Eu não sou de pau Sela puta Pô Cacete Toma Toma Seu merda Cusão Do caralho Cadê a porra do bar Agora Que a segura Entrou Morre Diabo Cadê essa merda Aqui Toma Isso aqui Machado Machado Bom Tchau 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 Carme Carme Humana Pessoal E atenção E atenção E atenção E atenção Vamos lá. 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 Pega a faca. Ai. O couro. Chuta ao tamanho. O albado. A morte dele vai ser horrível. Pega. Pega. Ali. Pega. 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 Ele tentou. Ele... O que é isso? Ali! Ali! Você me ouviu? Não. O que? Olha... O hospital. É pra lá que vamos. Tá sentindo esse...